Você alguma vez já foi ao Caruara? Sabia que apesar de distante quase 60 quilômetros da área insular de Santos, é um bairro da nossa cidade? E sabe que por lá a prefeitura também está em obras? Sim, na área da educação! Em breve, 160 famílias daqui poderão contar com uma escola novinha para atender crianças da educação infantil em tempo integral. A UMI Noel Gomes Ferreira será a primeira unidade voltada a essa faixa etária no bairro. Maravilhoso, porque o Caruara sempre teve esse investimento na área da educação. Meu filho foi aluno da creche, na época já era bom e agora vai ficar melhor. Com certeza vai ser excelente, né? Excelente é pouco! A unidade escolar vai ser um marco no desenvolvimento do bairro. Terá 13 salas de aula, 4 foliesportiva, área de convivência. Uma escola pública nos padrões de qualidade já conhecidos e aprovados pela população. Com previsão de ficar pronta já em agosto, a obra segue em ritmo acelerado. Mas claro, tomando todo o cuidado com os profissionais. Aqui, máscara, álcool e distância segura. Eu acho muito legal. Tudo é válido, né? Tudo que vem para progresso é sempre válido. Eu não tenho o que reclamar da estrutura das escolas do Caruara. A prefeitura está indo excelente, muito bem.